No rolê aqui, indo pro evento, encontrei a galera do QuebradaVox, galera fantástica, foi embora, mas já já a gente alcança ele, né? Salve galera do canal, e aí tudo certo, bacana, certinho galera, então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada, tô aqui no evento Pirituba Fusca Clube, tá bacana de verdade, entendeu? Tem a galera colando, olha o, isso aqui ó, isso aqui é o brabo dos, os mais top do, bonito esse, mais way de todos, mais way, olha o boné dele, olha o boné dele, olha o boné dele, o mais brabo aqui, E o mais way dos tetos solares dos Fusca, é o Adriano aqui, prazer imenso, conheço essa excelente pessoa, é uma excelente pessoa de verdade, beleza? E é isso aí, beleza? Teto é reg way, valeu, valeu! Aí aqui, vários carros bacanas de verdade, vários carros que, como é perto de onde eu moro, tem bastante carro, que eu já fiz bastante serviços, e vocês vão acompanhando aí o vídeo aqui no canal, esse vídeo tá sensacional, salou! Tem a galera aqui fazendo churrasco ali ó, entendeu? E é isso né mano, vamos que vamos aí, top de verdade, beleza? Então vamos seguindo aí, vou gravando aqui, mostrando pra vocês aí, e é nóis mano, o Brutão tá lá ó, tá lá na, na ponta lá, tá lá em cima ali, tá bom? Então é isso, vocês aí, acho que já devem ter visto nos vídeos anteriores, que eu filmei aqui ó, esse, essa variante, é Squat, Squat Pack, alguma coisa assim, mano, ela é sensacional, um dos carros mais top aqui, que eu acho, no evento aqui né, lógico que, bem diferenciado né mano? Isso é louco, aí tem aqui, aí Maurício, você não colou aí ó, vem um sósia seu aí ó, entendeu? Vamos que vamos, Fusquinha aí ó, bala de verdade, da hora, vamos que vamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! I know most are festering Negativity is a plague for the mentally Weak, no mercy, all I got is working Never stop searching, never quite so thirsty I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic I'm still to last with the webs I'm weaving I can change the past with all on my achievement Got my foot on gas, never stop competing And if you break like glass, then this life's gonna eat And make mistakes real fast, then you learn how to beat If you take off the cast, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grave And put your foot on the gas, no, never stop competing I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic If I ever play, I want it, you know that I'm always honest Stay away from those who are toxic, keep it by your face, no way, you don't want it Don't try to drain my energy, the enemy is everything It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease But I won't let it get to me, I don't need your therapy I can leave a legacy of leading by intensity Come on, we can fight this, freedom is priceless Spread just like a virus, living in a crisis Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim I was built to last, with the webs all wavin' I could change the past, with all I'm achieving Got my foot on gas, never stop competin' If you break like gas, then this life's gonna eat em' Make mistakes real fast, then you learn how to beat em' If you take off the gas, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grave Put your foot on the gas, no, never stop competin' Look at the webs all wavin' up to change Achieving I'm a fool, no, just stop competin' If you break like gas, then you'll never stop competin' Look at the webs all wavin' up to change Look at the webs all wavin' up to change This is my friend Valdir Coelho, man That's cool, he's a yellow one Very cool, you know what I like, man? Carro assim, man Esses carro assim devem ser legals pra mandar um turbo, né, man? Você é louco, cara, que mexe com turbo O cara só pensa em turbo, né, man? A combizinha, vocês já viram várias vezes essa Kombi aqui no canal Ela é bonita, man, é diferente É um carro diferente Se vocês notarem, galera, ó Ela aqui, não sei se vai aparecer no vídeo Aqui é uma cor, essa aqui é outra Tem um verde ali, entendeu? Muito legal, né, man? Bem bacana Fusquinha verde aqui, ó Aí, ô, Renan Renan tinha um desse aqui, ó Da hora De verdade Bem bacana, né? Tem a brasilinha, né, aí, Felipe? Felipe tinha uma brasilha azul também Pra galera da antiga aí E tem aquele salmão, né, mano? Salmão, parece Muito legal, mano Muito legal, de verdade Agora aqui tem um Um Zé do Caixão Muito bacana, né, mano? Esse é louco Que carro aqui é icônico, mano Da hora, de verdade E vai chegando aí os Fusca aí Olha lá Isso aqui Fusquinha todo lado E aí, tudo bom? Bacana? Legal, mano E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Então galera, Fusca aqui é a do Kleber Vocês lembram aí dele? Do Fusca branco lá Aquele que recurtiu bastante o volante e tal Agora ele trocou Bem legal, né, mano? Coloquei e instalei as setas nele aí O dele também, hein? Curtei a suspensão Dei um grauzinho só na suspensão Uma coisa básica aí Bem legal, né, mano? Cê é louco Da hora, de verdade É isso aí Grande abraço aí Kleber aí Tamo junto Finalmente fui no evento, hein? Aí sim, hein? Haha Rese palco I be gettin' loud You can have a doubts Not what I'm about Have your fucking clout It be raining now I keep making sound Go another round Bitch, I'm legend bound Can't stop me now Você não quer me f*** com a minha A slow burn like a deceit Só me diga que eu posso E eu vou te mostrar coisas que você não quer me Só me diga que eu posso 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 Isso aqui galera é o Fusca do Michel Bem legal né mano Isso aqui é outra vida Mano eu vou falar pra você mano Eu gosto pra caramba mano Desse tipo de roda, desse estilo A cor o Itamar Isso é louco mano, da hora de verdade né mano Tá no jeito mano Aquelas rodinhas antigas Da hora né mano, estrelinha né Bem legal né É isso mano, é isso aí Tá vindo ali um baixinho Olha o dog ali ó Olha o cachorro Da hora Fusquinha no naipe Outros azul Esse aqui é um azul pastel Da hora, variola Tá vindo um baixudo ali galera Ó, se liga na altura Se liga na altura dessa fuca aqui mano Vai segurando, vai segurando Tem um aqui, um meio verde Meio verde da hora também Tem um aqui, caramba mano Se liga na tala dessa roda aqui velho Ó Entendeu Que louca né mano 4592 Corre filho, corre Aí sim Edinho É disso que eu tô falando É aquilo que faltava União União de Osasco Cadê o representante De União Aqui ó Obrigado aí Obrigado mais uma vez aí pelo evento E assim, parabéns vocês aí A gente voltando aos pouquinhos E se Deus quiser Vai tá tudo normalizando aí E a gente tá junto Parabéns mais uma vez aí Obrigado Obrigado vocês aí pela presença Tudo de bom aí Segundo lugar Segundo lugar O Frega Volks Tá lá na praça Frega Volks, cadê O representante Parabéns Parabéns aí Valeu gente Mais um evento aí da hora Mais uma vez participando aí Obrigado aí Valeu Parabéns Parabéns Acabou Acabou tudo agora O lugar quebrou Quebrou o troféu De primeiro lugar Primeiro lugar Parabéns a essa equipe aí Gigante Metropolitan Chega aí Não, o palco não aguenta Não vem todo mundo não Não vem não Distanciamento Queria agradecer O pessoal de Pirituba Mais um ano Mais um troféu De comboio Para a equipe Então é isso aí galera Terminamos Mais um evento aí Muito legal de verdade Foi o evento aí Bacana de verdade O dia Colaborou bastante Colaborou bastante De verdade O time pra caramba aí E é isso Agora Até o próximo evento aí E é nóis Beleza galera Forte abraço aí Tamo junto na parada Valeu Tchau